O que é isso? Que bonita, vem chegando a academia do Salmo, canta, canta, canta sarqueiro Ainda clama a liberdade, resiste apesar dessa gente, a voz do sarqueiro presente Ponte, calça, larga, resistência, brilha a lua e arquear na estância Uma escola de samba com essência, não tem mortaça e nem senhor De tantos terreiros, suelo ancestral, encontra refúgio na pedra do sal Tem fundamentos de Tandamé, Pomolopo Roche, Esaruê Baiana Pro meu guio de janeiro, Saravá Umbanda Sou coragem lá do queijo, no tempero de Luanda Diz que é coisa de preto, mas requela no meu samba Joga jogueiro, bate o tambor Nossa cultura na saia, rotopio Sou coragem lá do queijo, no tempero de Luanda Diz que é coisa de preto, mas requela no meu samba Joga jogueiro, bate o tambor Nossa cultura na saia, rotopio Diz que limita Arte que resiste aos tempos Somos de quem desarma os discursos Poesia contra quem condena Dita quem carece de recurso Chega! Chega de chorar bala perdida Chega! Certa justiça pede basta Basta! Somos os pais da despedida Eternos filhos de perguntas sem respostas Enquanto ao ver Enquanto ao ver O negro foi vencido É vermelho É A luta dos guitarros já sonhosa Aqui diz as negras em volta ao seu Meu todo amado Na tua resistência meu acerto Meu todo amado Que louco de te chama e de neto Casa de preto Vem na chão Oh! Salgueiro é pra conversar Oh! Casa de preto Minha herança Saqueira é revistir e revistir Em cima Vovor de novo Ai da cama de verdade Existe apesar dessa gente A voz do salgueiro Que louco! Presente Onde causa larga resistência E há um olhar de Anastácia Uma escola de samba com essência Não tem mudança E nem senhor E nem senhor E nem senhor De tantos terreiros Coelho ancestral Encontra refúgio Na terra do sal Tem fundamento de Pernambé Vamo na coche Essa foi baiana Pro meu rio de janeiro Sarapá os manda Sua coragem lá do dedo No tempero de Luanda E a paz de bebo Mas tem tema do meu samba Jonga, jongueiro Bate o tambor Nossa cultura na saia Otrópio Com coragem lá do dedo No tempero de Luanda E a paz de bebo Mas tem tema do meu samba Jonga, jongueiro Bate o tambor Nossa cultura na saia Otrópio A vida exige ao sistema Doce quentes da maúdia Poesia, poesia Poesia contra quem condena Cita quem carece de refúgio Chega, chega 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 de chorar Palavra perdida Chega Que essa justiça Teve esforça Basta Somos os pais da despedida Refermos filhos E perguntas sem resposta Ei, quando é O negro punha Que do meu vermelho é A luta dos que tá no caso portão Aqui vidas negras importam Minha perigo O negro Eu sou tão amado A sua resistência Meu aferro Minha perigo vem Eu sou amado Vim bom Vim bom Vim bom Casa de 산 plein Sambulan Salguera é o único a lágrima Casa de preto, minha herança Salguera é que existe desde virar Oh, 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 oh A casa da matriz é pra mim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Falta o bicho! Que beleza, que beleza! Que beleza!